Décima terceira... Tá na hora de sair embora, hein? Que isso? Que... Que isso, cara? Você fez a gente chorar tanto já? Pode chorar, chegou a sua vez. O que aconteceu? Você é linda, você é querida, você é muito especial. Não sei o que tá acontecendo com você, que, ó, fé no seu coração, fique feliz pelo momento. Mesmo na tribulação Que dinâmica boa que essa menina tem, hein? Ela usa um pouquinho do ar o sopro dela como uma forma de interpretar a música. Isso é bem legal, e isso é arriscado, porque pode dar muito pigarro. E ela faz isso muito bem, ela consegue fazer bem. Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá no alto vem a provisão Aqui ela mudou muito rápido, é uma desafinada. Ela não conseguiu encaixar de volta, ela subiu e não conseguiu encaixar na volta, ó. Que nada vai me voltar Lá no alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Depois ela ajustou, botou no lugar de volta e ganhou a estrelinha. Ela veio, colocou tudo certinho, encaixou com suavidade, depois ela perdeu esse contato com a própria voz, não conseguiu encaixar, foi encaixando aos poucos, respirou e colocou tudo de volta. Olha que legal! Sei que nada vai me voltar Lá no alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Respirou e botou tudo de volta. Olharei pro alto E onde vem socorro Colocou um pouquinho de fry ali E é firme na rocha Yodel E eu terei vitória Olharei pro céu Essa menina tem uma boa respiração, ela consegue fazer uma vibração muito boa. A quantidade de vibração e a quantidade de ar. Como é que funciona isso? Você respira, usa o diafragma, você joga o ar aqui pra cima, o ar passa por aqui, vibra as pregas vocais, elas é que vibram e fazem o som. E esse som é expulso pra fora da boca por conta do ar. O que ela consegue fazer muito bem, que é o que a gente aprende na aula de canto, é quando vem esse ar e vibra, ele em vez de sair direto pela boca, ele vibra aqui dentro, vibra a caixa de ressonância, aumentando a vibração, diminuindo o som do ar saindo e elevando o som da vibração, ou seja, tendo muito som de vibração, a nota muito pura e um pouquinho lá embaixo, um resíduo de respiração. E ela faz isso muito bem. O equilíbrio entre vibração e respiração, ela faz muito bem. Olha a dinâmica! Uma coisa que eu gosto muito na interpretação dela é que ela canta com muito coração, ela bota o coração na boca pra cantar. Ela sente as palavras que ela tá dizendo. Eu vou pular aqui a parte instrumental, vamos direto pra voz. Mesmo na tribulação... Olha a diferença agora, ela encheu a boca de som. Ó... Não é... Ah... Ah... Magro. É... Ah... Cheio. Gordo. O som forte. Ela canta com verdade. E quem canta com verdade, realmente sentindo aquilo que tá fazendo, já é meio caminho andado. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Aí é um gato da voz. O meu milagre está em suas mãos. Cara, a dinâmica dessa menina e a precisão dos melismas, ela faz a escadinha certinho. Cada nota no seu degrau se escorregar. Por isso que eu tô falando que aquela desafinada que ela deu ali foi porque ela não conseguiu encaixar de volta. Ela se perdeu ali, perdeu o caminho, perdeu o foco. Saiu um pouquinho da estrada. Ela tava indo muito bem e de repente ela se distraiu, pode ser isso. Ela se distraiu e não conseguiu voltar. O carro derrapou, ela depois acertou, botou o carro de volta na estrada e ficou tudo bem. E esses melismas dela são muito precisos. Ah, e eu tenho que cortar o vídeo? Senão a gente recebe aviso de direito autoral. Não posso nem deixar esse vídeo aqui no canal. Eu posso ser até bloqueado pelo programa. Espero que eles não façam isso. Não sei se é na mesma parte, mas aqui de novo saiu um pouco assim. De novo, o carro saiu da estrada. Ela entrou assim, ó. Sabe quando você bebe a água e cai no lugar errado? É a sensação que me dá é essa. Não sei em vocês. Deixa aí embaixo o comentário quando vocês percebem assim que saiu do lugar. Cara, que precisão dessa menina. E olha que aqui algumas vezes ela perdeu o trilho. Eu não sei se ela está desconcentrada ou de repente ela pode estar até com alguma coisa, né? De repente ela está gripada, alguma coisa assim. Ela perdeu um pouco o trilho, mas ela consegue trazer tudo de volta. A voz dela é muito firme. Outra coisa também que eu não falei até agora. Essa música tem umas notas da melodia que elas vão em cima das harmonias e se você não fizer a nota com precisão fica muito estranho. Tem umas notas aqui que elas passeiam ali em tons e semitons que se você não fizer cravado não vai ficar legal. Ela sabe direitinho. Ela memorizou bem essa melodia. Por isso que eu acho que ela está um pouco, um pouquinho desconcentrada nessa música. Porque ela sabe essa melodia muito bem. Porque o que acontece que eu vejo aqui é assim, coisas simples ela errando. Poucas coisas, mas coisas bem simples. Ela não se encaixando muito bem que não tem dificuldade nenhuma para ela. E coisas muito mais difíceis ela fazendo bem. A churrida dela. Cara, essa nota aí. Você viu? Para aí, para aí. Para aí, bate. Vamos aplaudir. Cara, ela só cresce. Lembra? Lembra como a música começou. Eu vou botar um trechinho aqui da música começando. Olha onde ela estava no começo da música e olha onde ela está agora. Olha onde ela está agora. É disso que eu estou falando. O desenho, como ela vai conduzindo. Ela vai contando uma história e vai conduzindo a melodia junto com essa história. Ela fez a melodia longe do microfone. Será que ela ficou com dúvida? alguma coisa estranho? Agora, olha. Pois só prova que ela está ao vivo, né? Olha lá aqui embaixo. Que legal. Ela está chorando. Meu Deus, meu Deus. Você fez a gente chorar tanto já? Pode chorar. Chegou a sua vez. Olha o que aconteceu. Você é linda, você é querida. Você é muito especial. Não sei o que está acontecendo com você, mas seu Deus é tão grande que tudo vai passar. Tá bom? Que fé no seu coração. Fique feliz pelo momento. Pode ser alguma coisa pessoal, pode ser alguma coisa de família, pode ser alguma coisa profissional ou pode ser alguma pressão. Ela é muito nova. De repente, ela pode estar sentindo... Não sei, estou especulando aqui. Ela pode estar sentindo a pressão de estar num programa como esse durante tanto tempo. Pode ser isso. E isso pesa mesmo. Você começa a ter muita cobrança, é uma responsabilidade muito grande e ela deve estar com uma exposição agora, né? Nas ruas e tudo mais. Que é difícil, é bem difícil de lidar. Na capa do vídeo, ela está chorando. E o programa me levou a crer... Não, o programa não. Quem fez a capa do vídeo, porque não estava escrito isso, não estava escrito foi muita emoção, estava escrito última apresentação. Eu me lembro que estava escrito. Não era essa capa. Toda a emoção da... Ah, não. Ah, está aqui na última. Na última apresentação foi isso. Eu li aqui e achei que era a última apresentação dela. A última para sempre. Mas não. Foi a última apresentação antes da que vem depois. Entenderam? É a última antes da próxima. Eles fizeram um clickbait no título e eu caí. É isso. Eu vou fazer isso nesse vídeo também para ver se vocês caem. Deixa aí embaixo no comentário se vocês caíram no clickbait. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficar por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Oi. Caí no clickbait. Caí no clickbait do Raul Gil. Tô... 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 Tô...